Chitre! 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 eu só vou pular porque eu pleito Windows você pode esquecer Mitglros eu Bem, olha só o robô do de um filho e do de um filho. O que é o filho do de um filho? Um filho de um filho. Porque o filho da minha família foi muito longe. Mas quando você sofre sobre isso, você tinha uma estada? Você não estava fazendo assim? Tietchan o senhor? Não? Não? Ele não falou isso. E, quer que tu? Éh, você é um exame. Não é um exame, deputy. Você é uma mãe te dá quatro deus. É um exame. Éh. Uma vez até. Que é uma coisa, senhor? Ah, não é um golheira de você? Ah, não há dois caber de você. Ah, vai sair dele de você. Eu só digo que você também. Ah, não? Ah, eu não sei. Ah, isso me dá. Ah, meu filho. Ah, não. Ah, não sei. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AIRARAPA MUDA Eu tenho um lugar que você pendura de seu pai e esse para o outro. Ok, diz ele. Ele está fazendo sua qualidade de estar limpa. Ok, você vai fazer suas limpares? Ele está fazendo sua qualidade de estar limpa. Tu não fazia muito bem. E dois homens nos pés. Ele está atingindo também. Deixe-se aí. Ele está dirigindo minha vida de poder. Não está optando para mim. Você pede. Bem, você está em grandeiro. Você está em casa. Você está em casa. Somos homens. Você está em casa. Queita. Eu não vou fazer isso. Oh gente a forma de ratos pra não me dar. Oh você vai dar uma forma. Vou dar uma como alguém. Como nós me dar, como eu te dar. Você pode usar ele. É esse caminho eu não tenho. Esse caminho eu não tenho. Como você não dá. Você não tem nada que lhe. O que você quer dizer, irmão? Carha isso, minha irmã... Você falou, você sabe a minha ira Brahma e Is85? Vergonha? Vira! Vira, você tem um tempo com o meu leque? Eu venён com o quién? Quiminou não com a Pabea. Você odeira com um deposito para receber uma garga de bota. Me sim. Você quer dizer, Belinha? Merari Ceja não tenha respondido pela sua grandeza, é eu 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 Mãe... 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 Eu já oubi. Meu filho conheceu. Oh, Lela ali, você é. Porque você já ouviu. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não vou fazer isso. Isso é teu problema. Eu também não vou fazer isso. Meu Deus, você viu a nossa coragem. Ah... Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Por que? Isso é você terá essa coragem na noite. Ele o que? Ele está fazendo isso. Ele tem que ver isso. Não, não. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Ele está a sua vida. Vistei quei tí Vistei quei Vistei quei tí Vistei quei tí Sonhia sonhia Coelho toata Tira o meu coração Vistei 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 Tira Tira Cora Cora Ok Cora E Você não pode me dar um dos filhos de sua mãe. Você não vai dormir em sua mãe. Você não vai dormir em sua mãe. Não vai dormir em sua mãe. Não, eu não vou dormir em casa. Oh, multia! Akeem, senhor. Você não vai me dar uma multia de mim? O que é que é isso? Por que você não vai fazer isso? Você pode me entender, por favor, para ir para o meu irmão. Por que você não vai fazer isso? Você é meu irmão! Eu não quero que você vá para voltar. Meu irmão é um homem. Meu irmão é um homem também para fazer a minha vida. Você não vai fazer isso? Não, não, não. Não, não, não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Como é isso? Bailamos, eu não douce por você. Eu não dou-lube. Eu dou-lube, então eu dou-lube. Eu dou-lube. Por que você não vai vir agora? Eu não Knowinge. Teve muitos meus. Finalmente! Nalam, senhor. Nalam, senhor. It's sozinha lá tudo junto. Nalam, os dois filhos estão nos servidinhos também. Kudo, você não dou-lube? Eu dou-lube para todos os filhos cairão de dar-lube. Eu dou-lube para todos os filhos dele. Se está no final. Ahum é meu alube, eu dou-lube para todos os filhos. Muito bom. E aí 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 E aí